E aí eu vou secar meu cabelo ó ó e eu queria mostrar para vocês aqui tá uma bagunça belezura mas não tem nega vou mostrar para vocês ó e depois que eu comecei a tratar com luminos cresceu para caramba ó não tem nada de mega nada tudo meu tudo meu maravilhoso graças a Deus não cai agora vou maquiar dia maravilhoso olha meu Deus lá virou sozinho hein fiz uma maquiagenzinha básica para dar um rolezinho que eu vou levar o Henrique para passear tava olhando aqui ó essa vista é maravilhosa e lá onde eu vou morar em São Paulo tem uma visão assim minha minha marca olha aqui ó incrível adoro isso dá uma paz uma tranquilidade olha as coisas que Deus fez é bom demais né incrível isso arrumadinha já tô pronta para sair coloquei uma blusinha básica coloquei uma moletomzinho que aqui é muito gostoso andar um tênisinho para dar um rolê já tô pronta o meu cabelo lavei já tá todo 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 que eu falei para vocês que eu tava usando o produto aquele lá o luminos olha como meu cabelo tá maravilhoso olha como ele tá brilhoso cresceu parou de cair tô amando olha isso incrível né e antes de começar a usar o lumes eu procurei pesquisei pesquisei para caramba porque eu tava doido atrás de um produto para cuidar do meu cabelo porque eu sou apaixonada com o cabelo né doente cabelão acho lindo e aí eu comecei a pesquisar e o lumes é o único que tem fitolitina na composição dele deixa eu explicar para vocês a fitolitina ela tem um blend de vitaminas dentro da composição então isso faz com que seu cabelo fique mais firme cresça saudável fique com seu cabelo brilhoso tudo isso que tem dentro desse da fitolitina vai seu cabelo ficar maravilhoso aqueles cabelão de novela de filme maravilhoso bebês o luminos foi o produto maravilhoso que fez toda a diferença no meu cabelo é esse daqui ó se você quer ter um cabelo maravilhoso começar a cuidar do seu cabelo ter esse balanço maravilhoso cabelão grande comprido maravilhoso sem queda é esse daqui ó arrasta para cima compre o seu você vai amar isso é que resolve incrível arrasta para cima para você garantir o seu e ficar maravilhoso com cabelão incrível assim como o meu que cansada muito cansada eu sei e aí e aí o dia todo esperando por chegar no carro o meu deus tem o menino cansado a e aí Vem cá mamãe, vende. Não tô bem direito, igual o Chico. Só quando ele quer. Ele não quer cola agora. Não tem problema, tá tudo sob controle. Tô com tanto sono no Brasil, que se vocês soubessem, não desejo de dormir até nem que horas é no Brasil. Aqui são sete e trinta e um da noite. Eu já tô nem com sono todo. Nossa, eu dou. Aqui é a Bola Bola, com essa amiga da Islândia. Fiquem ligados, que a gente vai rir bastante. Preparados? Bebês, bom dia. Gente, não deu pra gravar ontem a amiga da Islândia, porque chegou um pessoal aqui em casa. E daí a gente começou a ficar, a gente ficou conversando, aí ficou bem tarde, bem tarde. Aí depois todo mundo ficou muito cansado, muito sem energia. E aí não deu, não deu. Todo mundo morgou, foi dormir. Mas vamos ver se acontece algo hoje. Não vou preverter. Depois não dá errado de novo, mas vamos ver o que acontece, tá bom? Ó, que delícia, Brasil. Que bênção maravilhosa. Amor em pedaços aqui com a gente, no café da manhã. O que é isso, meu amigo? Ah, pra onde? Que roupa é essa? Oxi. Olha que legal, o que eu compreviu é o microfone, pra falar sobre o preço da laranja, o preço da febola, o preço das coisas. Legal mudar a voz. Legal mudar a voz. Vamos ver aqui como é que ele quer mudar a voz. Ei, ei. Alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. E você? Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, alô. Acho que não muda não, amor. Alô, 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 alô. Muda. Muda não? Calma. Mas vai dar certo, Brasil. Alô, tudo bem? Eu não acho que eu não vou estar mais erros. Adorei. Adorei o quê? Eu não sei, mas eu não sei o que eu estou. Se eu ir, eu vou amar. Vamos ver se a minha voz vai mudar, tá? Atenção. Vou contar para vocês, né? Deixa eu mostrar a sua testa. Por favor. Olha, tá vendo a testa do cacá? Oxente. Olha lá, dá para ver os arranhões aqui, olha. É porque você botou o efeito, mas tá. Eu botei o efeito. Eu vou arranhar de novo, vai lá. Deixa eu botar o efeito aqui, olha. E aí mostra, olha lá. Dá para o efeito, olha lá. Tá vendo, gente? Tá vendo? Eles pegaram um gato, enfiaram no saco e botaram na minha cabeça. Aí, o que acontece? O cacá disse isso aqui para a galera. Eu falei para você não raspar. Que vídeo é só que eu estou aqui arranhando, me arranhando. Oi, gente. Me revido com essas conversas. Eu sou lá, mulheríssima. Olha o que ela está comprando, uma JBM. Estou aqui na Brasil Center. Cacá está vendo os perfumes dele. Pegou o que eu gosto? Porque o tiro lipa deu o... O golpe, né? É, o golpe. Esse é o que ele adora. Tem aqui na Brasil Center, gente. O perfume do Cacá, que ele mais adora. Maravilhoso. Agora eu estou colocando o simônico mais no Brasil Center. Beleza. Vou ver. Ah, esse que chegou. Esse que chegou. Esse que agora é bônus. O bônus já está entrando no seguro de aposentadoria. Agora é fruto. Deixa eu fazer. Vamos fazer stories. Tem tudo aqui, tudo. Vamos aqui fora, eu e minha amiga Juju, né, Juju? Curtindo esse ventinho. Curtindo, muito tranquila. Tranquilha. Com qualidade. Sai de folga hoje, né, Juju? A Juju, ela faz parte da Miglislândia. Quem lembra da Juju? A Juju é a fofa da turma. Não, a fofa é a Erika. A fofa é de... Ah, tá. A Erika é sem futuro. Sem futuro, é. Ela vê essa história, fica louca. Olha, gente, até os ônibus daqui é bonitinhos, miserável. Que lindo. Não, rolê. Tchau, vamos com Deus. Eu não tenho paragem. Deus me lê. Olha, estou aqui no Amor em Padaço, mas é o seguinte. Não estou de dieta ainda, porém, é maravilhosa essa salada, né, Erika? É. Obrigada, Gabi. Vou comer toda. Eu não tenho paragem, 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 O que é essa bola aí? Vai sair no jornal, ó. Ele vai ganhar meu irmãozinho, mas vai ser mole, hein? Meio que não é, que eu não tô grave. Olha de lado, o que é isso? Olha de lado, o que é isso? Olha de lado, o que é isso? Agora nós vamos começar... É o seguinte, vamos começar perguntas e respostas agora. E o Bial... Ele vai perguntar pra... O Bial vai perguntar pra gente... Certo, ok. Vamos começar. Nós temos um polvo. Seis, oito, dez, sete ou três. Valendo. Fala valendo, padre. Valendo. Vai. Vai. Quantas? Isso é tão fácil. Seis, oito, dez, sete ou três. Vai, Simone. Quantos braços tem um polvo? Eu vou botar oito. Joga a torta na cara dela. Ai, ai, jurubira. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. É claro, óptopos. Calma. A pergunta é essa. De que são constituídos os diamantes? Alternativa. De grafite. B. De rênio. C. De carbono. D. De ósnio. Ou E. De bório. Valendo. Pode falar de novo, padre. Eita, bateu. Valendo. Então, qual é a resposta? Carbono. Você tem? É grafite. Enfeite a cara da Érica. Não, é grafite. Grafite porta. Enfeite a cara da fofa. Vão pra trás. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim. Querem saber o que aconteceu com a Érica? Qual que é que tem? Qual o celular tá gravando com a cara da Simone? Falha. Deus. Acabou de criar um rango no meu coração. Um rango. Você é o Bial, eu sou o Bonino. Ele é um papiloscopista. Especialista em cópias. Profissional especializado em identificação humana. Um indivíduo responsável por crianças órfãs. Uma pessoa que tem uma pequena saliência cônica na língua. Ou um indivíduo que se dedica ao estudo de papilos. E eu não vou repetir porque eu não estou com paciência. Valendo. O que é, Alice? Letra A. Especialista em cópias? É, não é? Você vai levar uma portinha na cara. Errou! Fica louco, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Até que eu peguei o menorzinho. Conta a resposta. Identificação de corpos, claro, né? É uma pessoa que se dedica à identificação humana. Qual desses autores brasileiros escreveu o romance O Guarani e o romance O Gaúcho? Alternativa A, Luísio de Azevedo. Como sofre, João. Segundo. B, José de Anchieta. C, José de Alencar. D, Gonçalves Dias. Ou E, Gonçalves de Magalhães. Valendo. José de Alencar. Qual destas, apesar do seu nome, não é considerado um tipo de força? Força de atrito? Força peso? Força centrípeta? Força eletromotriz? Força eletromotriz? Ou força normal? Valendo. Tem que acertar. Coragem, amigos. Vai. Manda ele repetir. Não, tem que acertar. Não. Não, não vai repetir. Pode repetir. Pode repetir. Qual destas, apesar do seu nome, não é considerado um tipo de força? Força de atrito? Força peso? Força centrípeta? Força eletromotriz? Força normal? Eu vou na matriz, ele é motriz. Acertou? Acertou! 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 É, Luísio! Acertou! 3, 2, 1, valendo. Quem detém é sempre o último a saber. Alternativa A, arma para o boi. Alternativa B, vergonha para o homem. Alternativa C, é chifre. Arma para o boi. Errei na chifre. É chifre. É chifre. Porra! É a música dela! É a música dela! Eu confundi. Ah! Não, eu falei que não, não. Não, eu falei que não, não. Não, eu falei que não, não. Ei, sabe que é quem falou? Cadê a participação? Ele falou que eram três. Ele falou que eram três. Vai, vai, Juliana, vai. Ferra esse cabelinho, vai. Você não concordou, você não concordou. Não, você disse que não foi o quê? Eu falei que não foi o que você falou? De tudo. Não, você disse assim, não vale, ainda tá bom. Vai, Juliana! Ele não falou, tá bom. Um, dois, três e... Ah, esse cabelinho! Foi o Rodrigo, não fui eu. E tá gelado. Gente, eu fiz pra ele dar uma tortada. Era tão óbvia. Quem detém é sempre a última sabência. Esse aqui não tá nem sabendo. Você vê? Agora o troféu... Troféu cara limpa. Deixa eu ver, Cacá, como é que rolou aí. Troféu cara limpa vai pra quem? Simone ou... Silmara, não, Ju? Silmara! Quem Silmara? Vai, valendo. Listras azuis e brancas intercaladas e um sol no canto superior esquerdo caracterizam a bandeira de qual país na América do Sul? É fácil. Argentina, Brasil, Uruguai, Namíbia ou Japão? Argentina. Coleguinha, você vai levar uma tortada, né? Ah! É Uruguai! Espera aí, eu vou falar! Não! Ela vai dar! Ela vai dar! Você vai dar! Claro que você vai dar! Mas eu tomei no cu porque eu tenho um marido filho da puta! Ele me sobrou! Ele é sobrão! Vai, velho! Eu vou falar de mim. Ele vai dar uma tortada mesmo. Bora, velho! Bora, velho! Bora! Vai, velho! Vai, velho! Vai! Vai, velho! Vai! Vai, velho! Vai! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! Vai! Tá bonita, hein? A prova é o seguinte. Simone já está posto, João também. Chama-se prova anel na farinha. Cada prato tem um anel. Quem achar o anel primeiro é o vencedor. Detalhe, as duas mãos para trás. Tem que achar com o quê, Joãozinho? Com a boquinha. Ok? Então no próximo stories eu vou contar até três e tá valendo. A, três, dois, um, valendo! Acha, João? Aê! Deixa eu ver, João. Olha pra cá, João. Olha pra cá, João. Você perdeu, João? Não tô achando. Mas já acabou, João. Você perdeu. Não é possível. Mas você já achou. Perdeu, João? Achei. Vai, você vai fazer um bolo. Você vai fazer um bolo. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Ele tem que pegar valendo. Vai. Não. Não, até ele pegar. Vai. Eu tô todo mundo... A ausência de Cacá Diniza, que ele foi no banheiro fazer escova, gente. Porque ele perdeu a prova. Agora escova. Já temos aqui, ó. Primeira, a Simone. Mesmo sendo a vencedora, gente. Tem essa foto aqui, ó. Próxima dupla concorrente. Juju de casa contra Érica Fofa. Mãos para trás. Na contagem até três. Quem achar primeiro... Calma. Quem achar primeiro é a vencedora. Quem perder vai se jogar na piscina. Não. Não é justo. Tá bom, vai ter só que achar. Vai. Três, dois, um. Valendo! Tira a mão. Ai, que louco. Ai, que louco. Ai, que louco. A Juliana tá ganhando tudo, Érica. Eu sou competitiva. Alice, que é uma pessoa que tá preparando seus instrumentos, já tá com babador. Agora aqui, valendo, ó. Calma, calma. Olha. Alice é tão limpinha. Calma. Ela tá bem, amor, hoje. Vamos trocar dos pratos. Quero trocar os pratos, que eu acho que a Lenda fez um truque aí. Não, não, não. Gente, eu quero a curação. Eu quero a curação. Vamos lá. Valendo. Mão pra trás, as duas mãos pra trás. Três, dois, um. Vem. Gente, eu não tenho porra de anel, não. Achou! Ó, o meu, ah, cadê? Vocês tiraram o anel do meu. Tem aí. Pode procurar que tá aí. Leda. Olha a cara aqui da minha. Sabe que a Leda tá parecendo a Chiquinha no episódio do Chaves? Mas eu vou procurar depois. Gente, minha vez contra o Cacá. Só que no prato dele eu vou deixar sem anel. Eu vou falar pra ele que tem um spray na cara. Entendeu? O spray vai grudar mais ainda a farinha nele. Não, ali em cima. Agora... Eu tenho farinha até no... Agora é o seguinte. Cacá e Rodrigo vão se enfrentar agora. Fecha o olho. Pra botar no olho, né? Não vou dar. Fecha o olho. Não, não é nada. Fecha o olho. Não, não. Não é nada. Olha, só pra fazer. Eu já tinha passado. Olha o Cacá. Cacá. Olha aqui, ó. Agora chega o momento tenso. Vai ter eliminação da Amigislândia. Joãozinho em seu primeiro ano. Cacá Diniz com a sua bola de picote. Leda com essa risada. Juju fofa. A Erika tá com o cabelo todo sujo. Vai ficar três horas tomando banho pra tirar. A outra com a cara de palhaça. E a Alice plena. Que faltam instrumentos pra colocar ela num reality show. Agora eu vou passar a palavra ao Padre Fábio. Você vai fazer o voto de cada um. Lembrando que você vai sempre falando. Como assim eu vou fazer o voto? Perguntar pra quem vai ser o voto, Cacá Diniz? Ah, entendi. Ah, mas eu vou te mandar o vídeo. Porque eu tenho as duas cadeiras. Cacá Diniz está gostosamente saboreando o seu picolé. Você pode parar aí pra poder falar. Quem você indica para o paredão? Eu vou votar o Rodrigo. Rodrigo Branco, primeiro voto. Não, justifica. Tem que justificar? Pode falar. Pronto e acabou. Tô votando. Pronto e acabou. Eu vou com a cara dele. Ótimo. Eu acho que tem que... Pronto e acabou. Eu vou com a cara dele. Ótimo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu vou com a cara dele. Ponto. Tem que ficar fazendo verborragia, não. Juju se alimenta. Ah, não, não é. Não, é. O seu nome é outro. É Juju. Pra quem é seu voto? Rodrigo Branco. Por quê? E ganhou óculos hoje mesmo. O resto do hoje. O que é seu voto, Juliana? Se prepara pra onde você vai ter pela frente. Porque ele joga a gente na piscina, ele maltrata, ele briga, ele pisa, ele joga ovo. É, são motivos muito adultos. São motivos muito adultos. Fofa. Oi. Você tá tão linda. Eu imagino. Pra quem é o seu voto? E justifique. Rodrigo. Porque atualmente eu tô sendo muito mal traçada por ele. Eu tô sacanhando a sua imagem, tô deixando só na testa. O que é o Brasil? O padre vai embora, o sonho vai embora com o cacá. Quem vai sobrar pra ele? Eu. Érica. E ele, ó. Você pode ser castigada nas irmãs da Assembleia por ter feito esse gesto. As irmãs da Assembleia assistem. Eu retiro esse óbvio. Tá. Coleguinha. Pra quem é o seu voto e justifique, por gentileza. Eu voto é no cacá. É, a esposa... Muito sem futuro. Explique esse negócio. Então, Rodrigo Branco já tem dois votos. Três. Três. Alice Venturi. Você não pode votar na pessoa que te trouxe pra cá, amiga. Eu não posso influenciar o seu voto, mas eu preciso te lembrar isso. É com todo mundo na casa. Ah, ela faz a fofa. Ela faz aquela que chama todo mundo de guerreiro. É, eu sou muito guerreira porque lutou. Você é muito guerreiro. Mas eu vou votar numa pessoa que, assim, dentro da cana e tal, mas acho que não tem nada a ver ele ficar comendo todos os picolées da casa. Que é o cacá. Por uma questão gastronômica, então. Um motivo gastronômico. Dessa vez você veio do Rodrigo. Ela falou que pode ser comigo. Eu não quero começar. Agora é o meu momento. O Rodrigo tem direito a votar, não? Eu quero começar bem me defendendo e avisando que vai acontecer coisas piores com quem votou em mim. Eu voto lá no Cacá Diniz. Isso não é... Você não é vingativo, né? Não, jamais. Eu sou apenas escorpiano. Eu voto lá no Cacá Diniz porque ele parou a brincadeira no meio de todo mundo pra ele tomar um banho, lavar o cabelo e fazer escova. Ele fazer escova. Eu acho que isso não é uma atitude de grupo. Ele não pensa em grupo em nenhum momento. Ele jamais ofereceu... Alguém aqui ofereceu picolé pra alguém? Não. Então ele tem que voltar pra sobrar quando ele nunca deveria ter saído. Não, tudo bem. Não, calma. Não tem discurso. 3 a 3 pra Cacá. Agora temos dois votos. Não. Ah, é 3, é. Lida só come. Não sei se ela vai ter tempo de falar. Desde a hora que ela sentou. Você quer receber o salário de três. Eu falo no Rodrigo. Por que ele bateu na minha bunda mesmo em dois? Batei em você? Mas a agressão não tem que ser expulsa? Não tem. As câmeras não viram. As câmeras não viram. Ah, mas eu não preciso ter visto. Basta ter testemunho. Tá queimado. Vai, Cacá. Mais um. Agora, pelo jeito, nós vamos ter um voto Minerva. Nós vamos ter um voto Minerva. Se o João votar no Cacá, empata. E você... Estratégia. Fala. Eu sempre achei quando eles falam. Não é pessoal. É por questão de estratégia. Sim, sim. Vou votar por afinidade. Com quem você não tem afinidade? Eu tinha muita afinidade com essa pessoa, mas ultimamente ela está um pouco distante. Só que sacaneando. Sim, só me sacaneando. Então, eu vou votar no Rodrigo Minerva. Então, por cinco votos, o Rodrigo está expulso. Ah, já é agora? Mas você já está sabendo. Eu achei que ia ser surpresa. Não, meu discurso não vai ser muito simples. Meu discurso é... Não, meu discurso não vai ser muito simples. Meu discurso é muito simples. Rodrigo, a barraca caiu para você, amigo. Vem fazer falcatrua aqui fora. Eu saio magro. Eu saio feliz. Eu tenho certeza que eu tenho muitos amigos daqui. O Brasil Público conheceu outro lado de mim. Eu acho que o lado mais magro, né? Eu acho que... Lá fora as pessoas vão ver quem vai trabalhar, quem vai virar Sabrina Sato, virar a nossa fé e quem vai ficar apagado e acabando com esse reality, ok? Eu saio. Você não me acha? Ai, estou tão preocupada, bundudinho. Encerra a transmissão? Encerra. Encerra. Miau. Ai, eu voltei porque o telefonei... Ovo, a Lita vai comer, não estou acreditando. Lida. Você está furada. Olha, gente...